Tanto velhas histórias se repetem em crenças O comodismo é uma religião A ignorância é o mal da nação Mostras caem na reia da aranha Sem direção Como insetos no jantar Peixes voando em direção ao aquário Cortou cinti-se em plantas e plástico Então em que você acredita Ninguém Ninguém Não tem certeza de estar perdido Você não pode mais levantar Está tão só e sem amigos Então compreende Se divirceu Never mind Agora mesmo Estava ali Imagens no ar Ninguém percebeu Eu sinto o ruim Estava enlouquecendo Figuras na parede Agora riem de mim Eu acho que estou louco Não ria de mim quando eu errar Esteja aqui Esteja aqui quando eu voltar Eu não sou o único perfeito A rir dos meus defeitos A rir dos meus defeitos Guardou Eu busquei a vida em sua boca Água pura em seu olhar Achei remédios Divertidos Que fizeram Enganar A dor 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 Obrigado.